Onde é que estiveste ontem à noite? Estiveste com ele, não estiveste? Sofia, o que é que eu te disse? Eu não te quero ver mais com ele. Onde é que é? Onde é que precisamos é um segundo para manter, porque nós somos os fortes. Onde é que precisamos é um motivo para lutar, porque nós somos os fortes. Onde é que 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 nós somos os fortes. Se inscreva no canal Se inscreva no canal